Olha, essa rua aqui não tinha postes, eu tinha até comentado isso num vídeo e eu faço questão de estar passando por aqui hoje Claro, não obstante a lama aqui ainda, né? Faz parte, isso aí também seria demais Essa rua não era nem asfaltada, né? Era uma rua de calçamento muito ruim Ela foi asfaltada, sinalizada, agora ela está sinalizada, já pintaram tudo direitinho E colocaram postes naquela área ali atrás onde a gente passou, que não tinha Cheguei até a comentar num vídeo que era escuridão pura e é a rua por trás do cemitério de Cruz das Armas Aqui não, que é a parte onde fica a UPA, né? Essa parte já tinha iluminação, já tinha poste, mas ali pra trás não tinha, era escuridão pura E agora tem poste e a iluminação é em LED, aquela iluminação mais forte, mais clara, né? Branquinha e tal Então, eu que sempre sou muito crítico da gestão pública, nessa reta final, nessa despedida do senhor Luciano Cartacho O atual prefeito da cidade, quero deixá-lo aqui os parabéns e o obrigado por ele ter pelo menos feito isso aqui Aliás, foram várias as ruas e as avenidas nessa área aqui de Cruz das Armas, Bairro dos Novaes, Oitizeiro Que a prefeitura trabalhou nessa reta final, claro, né? Eu tenho muitas críticas e ressalvas que foram feitas ao longo de todo o mandato do senhor Luciano Cartacho Mas aqui eu não poderia ser negligente e deixar de comentar algo que foi positivo também, pra não ficar só no negativo, né? Ele mexe muito na praia, muito na orla, muito na hipótese pessoa, nos lugares de mais destaque, né? Da cidade E essa é uma das razões pelas quais a população ficou chateada com ele, né? A candidata que ele indicou não teve uma votação expressiva Não chegou nem perto de ir pro segundo turno Mas, na reta final, ele deu uma trabalhada por essa área Talvez com visão eleitoreira da coisa, mas independente disso, vai ficar um legado aí Vai ficar uma marca, essa avenida foi asfaltada na sua gestão Os postes foram colocados na sua gestão Enfim, é isso E agora vamos aqui, mantendo esse contato, analisando o trânsito, vendo as coisas Eu tô com um pouquinho de folga de tempo para ir trabalhar Geralmente eu vou trabalhar bem em cima da hora, por causa de questões particulares, né? Correria da minha vida e tal A placa de par é pro senhor Mas tudo bem, não, é não É pra mim, ele tá certo A gente admite o erro também É pra mim a placa Apesar da avenida ser asfaltada aqui, né? Tem pros dois lados a placa, é pros dois pararem Nenhum dos dois parou, os dois passaram, nenhum bateu, tá bom, vai É... A vida é essa A vida é assim Correria pra lá, correria pra cá Então hoje eu tô com um pouquinho mais de folga, coisa de minutos aqui Disponíveis, né? Liberados pra gente conversar Tenho aí um tempo a mais pra chegar lá no trabalho Então dá pra mexer no caminho, mudar a rota Quem mora no bairro dos Novais tem três opções, no mínimo, pra chegar ao centro da cidade Todas elas são muito rápidas Essa daqui que a gente tá indo é uma delas, não é das mais rápidas É a opção vindo por Cruz das Armas, por dentro, né? Aquela avenida que a gente acabou de sair dali Aí aqui você corta pra... A ladeira da pacote, que é essa que eu tô pegando aqui descendo, né? Imediatamente entramos aqui à direita para acessar ao Distrito dos Mecânicos E do Distrito dos Mecânicos a gente sobe e já desemboca no centro da cidade É uma opção A outra opção é pela principal da Avenida Cruz das Armas A avenida principal do bairro de Cruz das Armas Que é a Avenida Cruz das Armas Você sobe do bairro dos Novais até Cruz das Armas Pega a avenida principal e vai numa tirada só até o centro também E a terceira opção, que na realidade é a melhor Que eu utilizo, geralmente com mais frequência Não é sempre, eu gosto de alternar o caminho Não vou sempre pelo mesmo lugar Mas é a que eu mais gosto É o acesso oeste Que é aqueles últimos vídeos aí que eu fiz, inclusive passando por lá sempre, né? Essa é a minha rota Então, diferente dos demais motociclistas E todas essas rotas aqui, só pra deixar mais claro ainda Todas essas rotas Elas não levam nem 20 minutos até o centro São muito rápidas Todas essas rotas aí que eu falei saindo do bairro dos Novais Por isso que eu gosto dessa região Que é muito central Aí entra a questão econômica da coisa, né? É... Economicamente Se estranharam aí, claro Se estranharam porque o pedestre atravessou ali do nada Fora de faixa e tudo mais, né? Provavelmente o cara da... Frontier Deu uma encarada nele E ele deu uma encarada no cara da Frontier É... É ruim subir essas ladeiras aqui Quando... Eu lá madrugada O cara vem aqui atrás de mim fazendo peripécias Cantando pneu Não pode, velho Não pode Quando tem essas pedrinhas aqui, ó Não pode ocupar uma via Que só tem um... Espaço pra um carro ir e outro voltar, né? E essa é uma área um pouco Eu confesso pra você que eu me assustei A ponto que perdi até a linha de raciocínio Coisa de quem tá no trânsito fazendo um vlog, né? Dá pra ver aí Nas imagens Dá pra ver Que não dá pra... Não dá pra... O sinal tá aberto O carro tá parado Passou um tempinho assim Sei lá Porque as pessoas estão estranhas no trânsito, né? Eu, hein? Tudo muito louco Todas essas rotas Pra recapitular o assunto Que levam ao centro São muito rápidas Muito breves E aí a questão econômica Que eu dizia Se você vai morar numa cidade Pela primeira vez Se você vai constituir vida É muito provável que você vai arrumar emprego Ou no centro Ou no distrito industrial Ou no distrito mecânico Porque não, também, né? O centro que tem comércio Que tem lojas O distrito mecânico Que tem oficinas De carros e tal O distrito industrial Que tem indústria Tem fábricas Né? E no centro também estão Alguns órgãos públicos Aqui a gente tem o fórum Da capital Nós temos colégios Nós temos uma série de coisas Então Essa é a região que economicamente Tá mais ativa, né? Claro Alguma coisa nas praias também A área de turismo, né? Pra quem vai arrumar trabalho em hotel Essas coisas Se bem que no centro também Tem hotelzinhos e tal Mas Eu acho que economicamente falando É conveniente você morar próximo ao centro Próximo ao distrito Próximo Tudo isso que ali Aquela região que eu moro Possibilita E aí o canal Fica meio restrito a essa área Que é a área onde eu tô Navegando Costumeiramente Trafegando Pra ir pra outro lugar Eu preciso estar de folga Estar com o dia completamente livre Sair, gravar e voltar E esses vídeos São um pouco mais raros Porque as folgas pra mim São coisas um pouco raras Tá bom? É isso Mas eu apareci nesse vídeo Pra dizer Que Além de tudo isso Que eu já disse até agora E tá uma falação Que pelo amor de Deus Eu espero que você esteja suportando Porque os pensamentos Estão se alternando aqui Misturando tudo Uma coisa com a outra Enquanto você vai apreciando A paisagem Aqui na praça 1817 É assim que chama Esse lugar Onde nós estamos agora Aqui nós já Vamos chegando Após o semáforo Ao ponto de 100 réis Que é aqui A nossa esquerda É Enquanto nós vamos trafegando Você vai observando As paisagens Dessas regiões Desses lugares E as pessoas vão atravessando E a gente tem que estar de olho Em tudo Eu vou comentando E falando De várias coisas Misturando os assuntos E dizendo pra você Que Esse vídeo Também é para comunicar Além de marcar presença Pedir pra você Dar like Se inscrever Aquela coisa toda Que eu fiz no começo É também para dizer Que No mês de dezembro Geralmente Apesar de toda A ausência Deste humilde canal Sempre tem aquele vídeo Com as luzes Da cidade acesa Vendo como é que está A iluminação natalina Como é que estão as coisas Na época do Natal Agora em dezembro A gente sempre tem Esse momento Especial E aí O pessoal vai atravessar Eu estou com tempo Eu vou esperar E Não vai ser diferente Em 2020 Se Deus quiser Apesar da pandemia Dos problemas Das dificuldades Eu ainda estou aqui Sobrevivendo Sou um sobrevivente Talvez como você Também seja Não sei se você tem Essa mesma sensação De que está sobrevivendo De que está escapando Feito gás de cozinha Mas A minha sensação Hoje em dia É essa O cara com diabetes Andando de moto Para cima e para baixo Na correria Passando por loucuras Do trânsito Numa época de pandemia Onde você é grupo de risco Eu não parei de trabalhar De dar conta do recado De render em nenhum momento Então eu acho Que eu estou sobrevivendo Eu estou sobrevivendo Escapando Me escondendo do coronavírus Me escondendo dos problemas Escapando no trânsito também Eu tenho a sensação De que eu sou um sobrevivente Aqui é o centro Bem central mesmo Da cidade O shopping Tambiá Está aqui A lagoa está ali embaixo A nossa direita Está bem movimentado Shopping Dezembro Natal Presente Essa coisa toda você sabe Então Mas eu estou aqui Sobrevivendo nessa época Se eu continuar sobrevivendo Até o final do ano Vai ter vídeo de Natal Vai ter vídeo Especial Pelo menos passeando Para ver as luzes A iluminação natalina Que sempre teve Apesar de toda a ausência Deste humilde canal Eu sempre dei um jeitinho De gravar A noite em dezembro Então esse provavelmente Será o próximo conteúdo Deste canal A iluminação natalina Hoje Esta gravação 14 de dezembro A hora 10h51 É uma segunda-feira Muito obrigado Pela sua audiência Até agora Pela sua companhia Foi uma honra Um prazer Um privilégio Uma satisfação A gente poder conversar De novo Para não ficar um monólogo Onde só eu falei Fala comigo nos comentários Também Sempre leio Absolutamente todos E é uma alegria Recebê-lo por aqui Até logo Recebê-la também Muito obrigado Até logo Um grande abraço Estejam em paz Estejam com o Pai Criador E até logo E aí E aí Sou Eduardo Muita filmagem na área Não Hoje tem Mas pesa muito? Não Pesa não Mas é bom Para o cara pegar o saco É Todo dia tem também Mas passa para onde? YouTube Bota no YouTube Salve João Rocha Chaveiro Eduardo No Tambiá Vamos lá Propagandazinha aqui Vai pagar alguma coisa? Não Não vai pagar nada Estou te dando de cortesia Então faça isso Aí você Porque tem muita gente aqui De João Pessoa Que vê né Quando o cara pesquisa lá Imagens de João Pessoa E tal Então fazer chaves Eu já fiz chaves Com Eduardo Chaveiro Chaves, fechaduras, etc Ela tem em domicílio também? Também Também É onde o cara ganhou o patamarzinho É né Pronto Quer deixar o contato? Santo Zoom Grêmio 3 Tá aí ó O número é 9864 Eduardo Chaveiro Eduardo Chaveiro 86454186 Gravando? Ah legal Não tem sido assim não Mas hoje eu vim gravando Lindo o dia O dia de manhã Estava maravilhoso Velho Amanhecer hoje Foi de cinema De cinema A gente vive num lugar De cinema De cinema Aliás Flávio Machado É a grande temática Do YouTube né Pra os vídeos que eu posto É João Pessoa A cidade O que é que a cidade oferece Qual que é a visão Que o cara que veio De fora pra cá Tem da cidade Flávio Machado Tem essa visão Veio de Belo Horizonte Mas é do Rio Já passou em São Paulo Eu te digo com todas as letras O maior engano da minha vida Em relação a João Pessoa É não ter vindo antes Eu estarei mais estruturado Aos 47 anos Aqui Sabe E confesso que Eu já morei em Copacabana Já morei na orla Da praia de Copacabana Já morei a um quarteirão Da Verdeira Paulista E nunca morei num lugar Tão legal Quanto João Pessoa Principal ponto positivo Da cidade Pra tu Pra mim As pessoas Quando você consegue Entender as pessoas Amêntes do Paraibano Você vê que lá embaixo Tá todo mundo errado Tá todo mundo lá embaixo Fazendo muitas loucuras A vida aqui é mais tranquila As pessoas aqui São mais leves E isso faz com que A vida seja menos breve Show de bola Flávio Machado Comunicador Não é qualquer um É um cara rodado Por essa cidade Não pelo econômico Não, não, não E vou te dizer Enquanto você estiver Apegado àquela vida Que você tem que ter um carro Você tem que ter um relógio Você tem que ter a casa O apartamento Enquanto você estiver Apegado a isso Não venha pra cá Porque aqui a pegada é outra A vida é outra